E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dr. Gamer, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso humilde canal. Hoje nós temos aqui um outro preview de Kickstarter de um jogo fantástico, que é o Carnival Zombie. E esse é um jogo euro, um jogo euro style, mas é um jogo, é um híbrido na verdade, não tem como falar que é um euro pull, ele é um híbrido, porque ele tem mecânicas euro, não tem nada de sorte envolvendo o jogo, mas ele é um cooperativo altamente temático. Então, cara, ele é um daqueles jogos únicos assim, só existe ele no que ele tem para oferecer. Então, é bom? Não é bom? É seguro? Não é seguro? A campanha é boa? Não é boa? Então vamos acompanhar comigo. Mas antes de mais nada, deixa aí aquele joinha para a gente na manteiga para ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreva, e sem mais enrolação, bora lá! Os antigos manuscritos falam de um leviatã, uma enorme criatura adormecida no leito da lagoa, em cujas costas a cidade tem suas fundações. Todos os manuscritos concordam em seu sono eterno, e todos eles dizem que a besta vai acordar um dia, sacudindo a cidade de suas raízes enlameadas, quebrando as fundações vitrificadas sobre as quais a cidade se encontra, e colidindo com o mar fervilhando onde o monstro seguirá. Os antigos dizem, no entanto, que haverá sinais. Está escrito que os venezianos sentirão os tremores, que assim se salvariam do monstro, que reclamará a sua liberdade, afundando a cidade deserta. Mas não houveram sinais. O que os antigos não sabiam é que o leviatã não está vivo. Durante séculos a cidade viveu e prosperou nas costas de um cadáver. Aquele cadáver está agora a despertar, e com ele os mortos surgem da lagoa. No jogo cooperativo Carnival Zombie, um a seis jogadores lideram um grupo de personagens que fogem em terra firme de terror que emergiu da lagoa de Veneza. Este grupo de personagens deve passar por hordas de apodrecidos infectados para deixar a cidade, e os jogadores precisam correr, enquanto o leviatã, sobre as quais as fundações de Veneza foram construídas, está despertando. Assim, é apenas uma questão de tempo até que a cidade afunde nas águas escuras da lagoa. O jogo acontece tipicamente em quatro noites e quatro dias, dividido em quatro horas cada. Até o último dia, cada jogador escapa da cidade, batalha contra o leviatã, ou perde o jogo porque estão muito ocupados conversando. Carnival Zombie começa na primeira noite do carnaval. Os seis personagens se refugiam no centro do tabuleiro, e colocam barricadas em caixas marcadas ao redor do alvo do tabuleiro. Existem três locais de partida no mapa menor de Veneza, no canto superior esquerdo do tabuleiro, que determinam a dificuldade do jogo, e cada uma proporciona uma experiência muito diferente. É importante notar que, independentemente de quantos jogadores existem, todos os seis personagens sempre participam. Os jogadores simplesmente dividem quem controla qual personagem. Cada personagem é numerado de um a seis, começando pelo capitão e terminando com o doutor. Isso indica a ordem de rodada e nunca muda. Os mortos-vivos são então retirados do abismo e colocados em volta do mapa, e a noite será passada defendendo das ondas de mortos-vivos, enquanto novos inimigos entram e tomam seus lugares. A cada noite em que passa, os mortos-vivos se moverão em direção aos personagens no centro do tabuleiro. Tentarão derrubar as barricadas e dominar os jogadores com seus números. No início, você verá cubos brancos, verdes, roxos e cinzas na maior parte, mas eles logo se tornarão cães-zumbis, zumbis regulares, zumbis fortes e zumbis gordos. O combate não envolve dados. Cada personagem e vilão morto-vivo, incluindo os chefes, tem estatísticas associadas às suas cartas ou fichas. Um turno da noite tem três fases. Os zumbis aparecem e se movem. Então os jogadores têm a sua vez de atacar, e só então os zumbis que sobraram atacam. Na ordem dos personagens, cada jogador recebe uma ação, movimento e ataque. As armas são descritas, em primeiro lugar, em suas respectivas fichas de personagem e determinam quantos tiros são disparados em uma ação, quanto de dano cada tiro faz e o alcance máximo que a arma pode ser eficaz. É muito simples. Se as condições forem cumpridas, o zumbi é destruído e colocado na pilha de cadáveres. O único problema é que você pode, geralmente, apenas acertar os zumbis que estão mais próximos e se você não pode acertar um chefão se ainda houverem zumbis na área. Claro, sempre há itens ou habilidades que podem ser usados para contornar essas restrições. De um modo geral, os infectados sempre começam do lado de fora da arena e se movem em direção ao centro. Se eles estão no anel mais próximo do centro, é a vez deles atacarem. Eles começam a derrubar qualquer barricada que tenha sido colocada. Quando as barricadas caem, o caminho está livre para os zumbis chegarem nos jogadores. Além disso, podem haver obstáculos no tabuleiro que podem ter um impacto enorme em como a noite se desenrola para os nossos heróis. Os jogadores têm várias maneiras de sair da cidade, mas pouco tempo para fazê-lo. E seu caminho é dificultado pelos chefões, os servos mais implacáveis do Leviatã. Se os jogadores saírem, eles podem avaliar sua performance e definir um objetivo para a próxima vez, contando os pontos marcados durante o jogo. Então, cá nós temos Carnival Zombie, a segunda edição, que está sendo relançada agora por Kickstarter. E só um aviso aqui, o gato está aqui na sala e eu acho que tem gata lá fora que está no cio. Então, ele está meio loucão querendo sair, só que ele não sai. Então, ele pode ficar meio chato e talvez eu tenha que pausar o vídeo, perder o fio da miada, etc. Enfim, o jogo Mecânicas, então. É um jogo cooperativo de pontos de ação, movimentação em área, ação programada e poderes assimétricos. A campanha, a Mausaí, eu esqueci de configurar aqui, mas ela já arrecadou 35 mil euros. Ela é baseada na Europa, então o alvo é em euro. Aliás, ela já arrecadou 206 mil euros no alvo de 35 mil euros. Então, é um sucesso absoluto e já foi realizada, já vai acontecer. Então, já são mais de 2.197 colaboradores e ainda temos 24 dias. Ele quer subir no laptop, é claro que ele quer subir no laptop. Então, ainda são 24 dias. Vamos ver então o primeiro, para começar, os níveis de pledge. Mano. Tá bom, né, pedido? Então, os níveis de pledge... Tem vários níveis de pledge, assim, para veteranos, etc. Eu vou falar apenas do que compensa para a gente. Que é, primeiro, esse nível de 65 euros, ou aproximadamente 270 reais, que é o jogo básico. Então, vai vir o Carnival Zombie, a segunda edição, e só, né, acho que mais os stretch goals para o jogo básico, que vão ter alguns que vão expandir o jogo original, etc. E tem logo embaixo, por 85 euros, ou aproximadamente 368 reais, a versão de luxo que vai vir, o Carnival Zombie, segunda edição, na caixa de luxo, com stretch goals normais, mais os stretch goals exclusivos de luxo. Essa versão de luxo só vai estar disponível pelo Kickstarter. Depois eles vão lançar o jogo em retail também, né, no varejo. Só que só a caixa básica. A versão de luxo, ela é exclusiva aqui para a campanha. E tem os outros níveis de firula, né, artwork e turista. Não vou nem entrar, que esses são... Artwork, você ganha... É... Uma peça de arte original, né, feita pelos artistas dele, assim, Original, assim, é feita para você, né. E por 900 euros, você vai conhecer os caras em Veneza. Acho que as passagens não estão incluídas. Só, tipo, para você passar um dia inteiro com os caras, eles te pagam uma cerveja lá. Mas para você ir para a Veneza é por conta própria. E a campanha, ela vai até, então, 18 de abril e 9 horas, horário de Brasília, né, 9 horas da noite. Então ainda tem mais 24 dias até acabar. Então é coisa pra caramba. E vamos ver a questão do shipping. Shipping, shipping, shipping... Então, pessoal de Portugal, olha só. É sossegado. 15 euros. E se for caixas extras, pagam 15 euros. Tranquilo. E o pessoal do Brasil? Aí você vai procurar aqui, você vai falar, ah, outros 30 euros? Não. Olha só. Notem que nós não entregamos para o Brasil. Aí você vai falar aqui, ih, Dr. Game, então fodeu, não posso comprar? Não. E aí que eles explicam. Eles não entregam para o Brasil. Então não apoiem o Kickstarter. Mas eles vão lançar o jogo pela Funbox. O jogo vai vir em português e ser entregue sem impostos de importação e etc. Então a versão de luxo também vai ser disponível pela Funbox, pelo que deu a entender. Só que daí vai ser a versão de luxo original, só em inglês. Mas a caixa básica, o Pled normal, vai estar disponível em português. Isso é muito legal. E a pré-ordem vai ser aberta após o fim da campanha do Kickstarter. A entrega prevista para o Kickstarter é novembro de 2019. Eu imagino que pela Funbox vai ser talvez dezembro. Mas não vai ser muita diferença, não. Então por conta disso, eu não vou colocar o total estimado, porque a gente tem que esperar a pré-venda abrir pela Funbox. Mas como o jogo vai estar disponível em português em breve, não por essa campanha, mas por outro veículo, eu vou continuar a análise aqui para a gente ver certinho se vale a pena ou não. Então os componentes, né? Primeiro ele já coloca aqui, porque, para quem não sabe, Carnival Zombie é um jogo já veiaco, não veiaco, né? Ele foi lançado de forma indie, né? Por um estúdio bem pequeno em 2013. E ele teve, assim, fez muito sucesso. Só que ele teve uma... uma printagem, né? Como é que fala? A printing run. Ele teve uma remessa muito limitada. E eles não imprimiram mais. Então quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. E muitos dos canais principais de board games... Muitos dos canais principais de board games apoiaram o jogo. Falaram assim, nossa, que jogo maravilhoso. Tipo, o Rado, a Dice Tower deu o selo de excelência, né? É um dos jogos favoritos do Tom Vassel. Inclusive o jogo, ele saiu na época mais ou menos do Zombicide, etc. E o pessoal da Dice Tower criticava muito o Zombicide e falava, olha, eu... Zombicide é uma bosta. Palavra deles. E pra mim, jogo de zumbi é o Carnival Zombie. É o jogo definitivo de zumbi. E ele tem uma pegada completamente diferente. Ele não substitui o Zombicide. Ele é completamente diferente, como a gente vai ver. Então, na caixa, cara, o que que vem? Então, aqui, ó. Esse aqui é o jogo. Primeira coisa que você vê, não tem miniaturas. O jogo, ele... Quer dizer, tem algumas miniaturas que são dos heróis só. Seis miniaturas. Aí eles vão ter os standees dos boss. E os zumbis, os tipos de zumbis diferentes, são cubinhos. Então, com isso, por um lado, não tem toda aquela presença de mesa que um Zombicide tem, com as miniaturas, etc. Por outro lado, é uma coisa... O jogo, ele... O jogo, ele acaba sendo quase que um euro. Na verdade, ele é mais um euro, assim, o tipo de mecânicas dele, né? Ele não tem muita sorte, por exemplo. É, com certeza, ele não é o Ameritrash. Ele é um euro. Mas muito temático. Isso torna ele uma coisa, assim, diferente, diferenciada. Bem legal. Então, aqui, são as miniaturas dos personagens, todos vestidos a Carnaval e Veneza, né? Então, aqui, os personagens. Aí, explica o gameplay. As fichas dos personagens. Aí, tem os boss, e tem várias missões, com vários cenários diferentes. E é uma coisa que é legal, durante o dia, você explora a cidade, fazendo coisa, cumprindo missõezinhas, e se preparando pra de noite, porque o barato é louco à noite, né? Aí, você tem o Almirante, o Mártir. São zumbis piratas, zumbis de carnaval. É bem diferente, cara. É uma pegada bem única, assim. E aí, você vai ter as ondas de zumbis durante os dias, e no último dia, você tem o boss vindo. Coisa assim. E os exclusivos de Kickstarter. Mais as cartas. Os cenários que tem. Tem cenários pra manter histórias, com missões. Então, pra você ir a lugares diferentes da cidade, fazer coisas. É bem diferente. Ele tem uma pegada, assim, de destreza, que você tem que ir empilhando os cubos, e... Você tem que... Lembrei. Você tem que... Quando você coloca um cubo no lugar, por exemplo, cada vez que você mata um zumbi, você tem que colocar o cubo no tile de cemitério. E você tem que soltar o cubo. Se o cubo rolar pra fora do tile, o cubo que caiu fora, entra de novo no mapa. Então, você tem que ter sempre bem cuidadoso pra ir lá e colocar com todo cuidado. Olha lá. Uma mecânica diferente. Interessante, assim. Traz, assim, um elemento de destreza pro jogo. Que é uma coisa bem comum, né? Porque já que é um jogo bastante estratégico. E as coisas extras do Deluxe, né? A caixa Deluxe. É impressão minha ou é outro mapa? É, parece que é outro mapa, com outras histórias. É, mais conteúdo, mais mapa, mais histórias, mais elementos, mais itens, novos tipos de zumbi, principalmente bosses, né? Mais tipos de boss. Porque você tem... É verdade, depois de cada rodada, tem um chefe, é verdade. E no final, vai ter um chefão final. Depois de cada dia de jogo. É bem interessante, é bem interessante. É um negócio bem diferente mesmo. Eu recomendo... Se você gosta de Euro, se você gosta de jogo de zumbi, eu recomendo dar uma olhada nas gameplays, porque com certeza vai ser uma coisa, assim, diferente. Eu, particularmente, tô apoiando esse Kickstarter. Mas eu vou recomendar? Vou recomendar? E vamos papiar, vamos papiar, que a gente tem muita coisa aí pra falar desses caras. Beleza. Então, por que apoiar esse Kickstarter? Principalmente pela versão de luxo e os exclusivos do Kickstarter, né? Inclui uma nova campanha com três finais, um personagem exclusivo com quatro boss, dois cenários e os stretch goals exclusivos. Então, tem bastante conteúdo que você vai poder pegar no Kickstarter que não vai estar disponível depois, posteriormente, no varejo. Os produtores é a Albi Pavo e essa é a empresa criadora, né? O jogo é uma reedição de um jogo que foi publicado por meios normais de varejo em 2013. Eles são uma produtora independente que fizeram somente esse jogo, né? Eles não têm experiência com o Kickstarter, mas eles já fizeram algo mais difícil que o Kickstarter, né? Eles publicaram o jogo originalmente por meios normais, né? Então, é um bom indicativo. Eles já sabem como produzir, eles já sabem custos e... Eles já sabem tudo, né? Eles nunca fizeram o Kickstarter, mas eles já fizeram de uma maneira mais difícil que é com fundos próprios. Questão de review e conteúdo extra do jogo. Não falta. De novo, ele é um jogo que foi lançado em 2013 por uma empresa indie em uma impressão pequena. Na época, ele ganhou o selo de excelência da Dice Tower com Tom Vassel dizendo que esse sim e não Zombicide, né? Era o jogo definitivo de Apocalipse Zumbi. O jogo, ele é hoje top 10% no BGG e teve uma distribuição bastante limitada. Então, essa nota, ela é bastante impressionante. Se você ver que ele é top 10%, mas não muita gente tem o jogo, né? É impressionante. Então, tem review, gameplay, tem o Caralha 4 disponível. Eu vou deixar links aqui na descrição a rodo pra vocês assistirem material a respeito. E, dando uma olhada nessas reviews, nessas gameplays, no conteúdo do fórum do BGG, eu separei, assim, alguns prós e contras do jogo, né? Prós. Ele tem essa pegada euro e ele é cooperativo e jogo de horror. Então, assim, não tem nada parecido com ele. Ele realmente agrega, ele realmente traz uma coisa de novo pra coleção de qualquer onça. Ele é a sua pegada, vai ser uma coisa nova. As fases de dia e noite são muito diferentes e elas jogam de forma completamente diferente. Então, o jogo não fica amassante, porque ele acaba sendo longo, né? Mas, tipo, o dia é muito diferente da noite. Então, você fica revezando e isso torna o jogo... a gameplay bastante fresca, assim, né? Você nunca tá... Ah, tô cansando, porque tô sempre fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo. Ele é temático e estratégico, né? Parece que você realmente está lá sob pressão, né? Você tá... Putz, e agora? Os zumbis tão vindo por aquele caminho. Como é que a gente vai fazer? Quem que vai fazer o quê? Quem que vai agir? Quem que vai... O que a gente pode fazer? Então, rola muito disso. Rola muito aquela pressão. Contras. Acho que é uma coisa que é importante já dizer... Só um pouquinho... Uma coisa que é importante dizer do jogo, ele não é um jogo leve. Não rola jogar esse jogo com players casuais. Ele é um jogo bastante pesado, de mecânicas euro bastante elaboradas. Tem muita coisa no mapa, tem muita coisa pra se fazer, tem muita regrinha pra se prestar atenção. Então, se você comparar com o Zombicide, por exemplo, que é um jogo mais pra player casual e recorrente, né? Como a gente classifica aqui no... No guia do Dungeon Crawler. O... Carnival Zombie já seria um jogo mais pra recorrente e hardcore. É o pessoal mais xiita mesmo, assim. A arte, ela é muito bonita. Já é outro ponto, né? A arte, ela é muito bonita. Só que, às vezes, no tabuleiro, no mapa, nas cartas, ela atrapalha um pouco porque ela não é tão clara. Ela não torna, assim, difícil de discernir os valores, essas coisas em alguns pontos. É uma reclamação, por exemplo, que o Feudum tem, que ele sacrifica um pouco da praticidade em favor da estética. E houveram problemas com o livro de regras original. O pessoal... Você vê... Ah, por que o jogo se passa em Veneza? Porque o pessoal é italiano. A empresa que criou é italiana. Então, o livro de regras original era um pouco confuso. A tradução pro inglês não era tão legal. Foi mal escrito, desorganizado. Bem amador mesmo. Mas, eles já anunciaram que vai ser totalmente revisado e o novo manual vai estar supimpa. Minha opinião pessoal. Cara, quanto ao jogo. Esse, o Carnival Zombie, foi um dos primeiros jogos que eu coloquei na minha lista, assim, lista dos jogos que eu quero. Carnival Zombie. Quando eu entrei pro hobby. Eu acabei não comprando ele na época, né? Por falta de disponibilidade. E porque na época eu peguei o Zombicide por conta das miniaturas. Foi o meu primeiro jogo de miniaturas. Foi o meu primeiro jogo de miniatura. Eu vi as miniaturas e falei, eu quero essas miniaturas. Acabei vendendo o Zombicide alguns anos depois. E... E, enfim, né? Mas, esse jogo, ele sempre ficou assim na minha cabeça. Nossa, cara, eu queria jogar esse jogo. Ele é um jogo único, extremamente difícil e estratégico e temático. Você vai falar, mas como assim, Zombicide, por exemplo, tem um monte daquelas miniaturas lindas, maravilhosas. Isso aí você vai jogar com um cubinho. É, meu amigo. Mas ali, ele te faz sentir como se você estivesse naquela situação. Porque é muito difícil. Você vai ter que pensar. E vai ter a pressão rolando. Então, isso... Isso acaba sendo muito legal. De novo, ele é um daqueles jogos que agrega algo, né? Agrega uma coisa diferente à coleção de qualquer um. Mas, de novo, atenção, ele não é para jogador casual, né? O jogador casual não vai conseguir... Prosseguir muito... Não vai conseguir jogar muito bem esse jogo. Ele é complexo. Não é tão simples. Quanto à campanha do Kickstarter, né? Apesar de ser a primeira campanha da empresa, eles já produziram o jogo anteriormente. Então, é como se eles fossem marinheiros. Eles não são marinheiros de primeira viagem. Sabe? Eles já produziram por formas normais, que é muito mais difícil do que produzir por Kickstarter. Então, não tem porquê você pensar que eles não vão conseguir entregar. Agora, o veredito, né? Ou, finalmente... Cara, eu acho o seguinte, tá? Do jogo. Excelente. Consagrado. De uma empresa experiente com Kickstarter. De uma empresa sem experiência com Kickstarter. Mas que já publicou esse mesmo jogo no passado por canais de distribuição de varejo. Cara, eu acho que eles... Não tem o que ver. Eles sabem como produzir. Eles sabem dos custos. Eles sabem de frete. Eles sabem de entrega. Então, para dizer que tem risco, eu imagino que não. Não, eu acredito. Se for para apostar, eu apostaria assim. Não, não tem risco. Todo Kickstarter, toda pré-venda, na verdade, tem algum risco, claro. Mas dizer que tem algum risco extra nesse Kickstarter por conta deles não... De ser o primeiro Kickstarter deles? Não, eu diria que não. E, de novo, é o fato de que esse jogo é a segunda edição. E tem uma porrada de material disponível para você ir em casa, analisar o jogo, assistir gameplay, ver review, ler. Tem muita coisa disponível, tem muito material para você ir em casa, ver. Então, você não vai estar... Se você apoiar esse jogo, você não vai estar dando um tiro no escuro. O jogo já existe. Você pode olhar e falar, não, eu gostei ou não gostei. Então, meu veredito é não compre. Não compre porque eles não entregam para o Brasil. Então, você que está assistindo, não compre no Kickstarter. Minha recomendação é, espera acabar a campanha e daí vai ter pela fanbox. E aí, meu amigo, dois joinhas, vai fundo. Esse jogo é foda. Com certeza vai ter unboxing no canal e vai ter uma gameplay aqui no canal. Por quê? Porque eu comprei o jogo. Quer dizer, estou apoiando o Kickstarter, então mais para frente vai ter e vocês vão ver. E quem não pegar vai se arrepender porque esse jogo é bom mesmo. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Peço aí uma desculpinha por ter dado uma sumida aí nesses dias, mas agora estamos aí de volta. Fica aí, então, aquele abraço. Deixa o joinha aí para a gente. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima.